Poços de Caldas possui hoje cerca de 110 vagas de táxis espalhadas em 18 pontos por toda a cidade. Mas devido ao grande número de transportes por aplicativo que vem aumentando cada vez mais, algumas dessas vagas chegam a ficar vazias, podendo atrapalhar o estacionamento da população. A Secretaria de Defesa Social explica como funcionam essas vagas. As vagas de táxis existentes no município são definidas em lei, então os locais e a quantidade estão definidas em leis e decretos. Então, para que isso seja alterado, para que o Demutra possa retirar ou acrescentar vagas, essas leis têm que ser alteradas. Então, precisa de um procedimento legislativo, pode ser até capitaneado pelo próprio Executivo, mas precisa ter essa aprovação legislativa. Só após essa aprovação que nós poderemos fazer a retificação da quantidade de vagas. Foi encaminhado um estudo com todos os pontos de táxis, a quantidade de vagas, os permissionários, e indicando os locais que eventualmente poderiam ser retiradas as vagas, locais que os pontos poderiam ser retirados, que não existe mais realmente táxis, leis revogadas, que podem ser revogadas com tranquilidade, e leis que existem hoje, mas o ponto não é implementado. Então, também existem locais que existem pontos de táxis, mas existe a lei, mas não existe o ponto de táxis. As vagas de táxis, que estão espalhadas por toda a cidade, são previstas por lei e distribuídas por taxistas. É importante dizer que hoje todos os permissionários estão cadastrados no Departamento de Trânsito e ocupam as vagas. Muitas vezes as pessoas se deparam com uma quantidade grande de vagas e não tem táxis no local, muitas vezes eles estão prestando serviço, muitas vezes eles não foram trabalhar naquele dia, mas é importante dizer que todas as vagas têm o seu permissionário, ainda que direito da família. Então, existiu uma grande celema com relação a isso, no passado não, podia ser vendida as vagas, transferida as vagas, a partir de um tempo pra cá, passou a não ser permitido, o Supremo tinha paralisado isso, tinha vedado essa conduta, mas nós voltamos aí uma nova decisão do Supremo, que permite a transferência dessas vagas. Então, essas vagas acabaram aí, novamente, por autorização do Supremo, podendo ser transferidas, inclusive, a familiares. Então, nós aguardamos que esse prazo se finde, salvo engano, em 2025, pra que, então, o município possa fazer, realmente, uma revisão do número de vagas, retirando ou acrescentando aquelas necessárias. Buscando o melhor aproveitamento das vagas, foi encaminhada à Secretaria de Governo um estudo para a distribuição das vagas, que será avaliado. Passa agora pela avaliação do Executivo, do próprio Secretário de Governo, do Prefeito, pra que eles possam dar andamento ou não nessa avaliação do Departamento de Trânsito. É importante que a gente aguarde aí uma nova manifestação do Supremo, ou o fim do prazo que foi determinado, e aí, sim, é possível ter uma definição melhor, mais exata, da necessidade do município, tanto quanto da retirada ou, se necessário, em outros pontos. Inara Angra, para o Plantão 47. Inara Angra, para o Plantão 47. Inara Angra, para o Plantão 47.